Vídeo de hoje eu não estou sozinho e eu tenho uma conexão diretamente do Canadá. Fala com nós, Lucas. Fala aí, rapaziada. Quanto tempo que eu não fiz aqui, hein? Caraca, faz um tempo, hein, mu? É isso, pô. A gente tava brigado, né? Agora a gente resolveu. É, pô. Falta fazer a luta de boxe, mas quem sabe um dia. Pra fazer um super desafio. A parada é o seguinte, a gente vai tentar montar o melhor time, cada um o seu, depois a gente vai simular e ver o que acontece. É isso mesmo? É isso. E pra deixar ainda mais desafiador, cada um vai ter que fazer um sorteio, ô Lucas Cordeiro. Eu não tinha falado pra você, tá? A gente vai sortear cada jogador de cada posição e aí a gente vai ver quem tem mais sorte e se o time vai dar certo. Só que a gente tem um padrão. Todos os nossos dois times tem que ser na 4-3-3, velho. Ah, beleza. Não tem problema, né? Vamos pra cima, né? Vamos ver se a gente tem sorte nesse sorteio aí. Ó, rapaziada, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube também, de FIFA também. Olha só, que loucura, né? E quem quiser chegar lá, eu vou soltar um videozinho com o Mu também. O Mu vai montar um draft pra mim, tá? Ele tá descobrindo agora também isso. Então, basicamente isso. Vamos pra cima também, invade o canal lá, invade aqui, se inscreve, quem tá chegando agora, se inscreve lá e assim a gente vai junto. Link na descrição, confere lá o canal do Lucas Cordeiro. Lucas, como você é o nosso visitante, nosso convidado de hoje, cara, eu vou deixar você clicar aqui na roleta e tirar o primeiro jogador. Olha só a nossa lista. Mbappé, Leua, Benzema, Ronaldo, Kane, Haaland, aí a gente tem Falcão, Luiz Adriano, Borja e Balotelli. Ou seja, tem alguns nomes aí que é realmente pra trolar, tá ligado? Se você tirar, irmão, azedou, vai ter que ir, cara. Cara, ó, confesso que eu queria pegar o Haalandinho, tá? Espero que não venha o Borja, nem Luiz Adriano, nem Balotelli. Não, Balotelli ainda vai, Mu. Balotelli ainda vai. Ainda vai, você acha? É. Ainda dá, ainda dá pra meter uns golzinhos com ele. Vou botar aqui pra girar, beleza? Bora. Vamos ver quem que você vai tirar, então, de atacante. Lembrando que depois da sequência sou eu e o seu atacante do seu time do modo carreira no duelo. Calma. Luiz Adriano. Vamos, caramba. É possível, mano. Agora, então, a minha vez de iniciar aqui a roleta. Vamos lá, Ralandinho pra nós. O Cristiano Ronaldo, Leua, na verdade, ó, vai cair um pica, mano, porque nós é brabo. Vamos! Vamos! Venceu! Tá bom demais, Lucas! Só pegou o que vai ser o melhor do mundo. Só isso. Ai, caramba. Cara, geralmente eu tenho muito azar com essas paradas aí. Vocês estão vendo, né? Já aprova. Não pode dar certo, cara. O problema é que a gente começou com o Luiz Adriano, né? Mas, enfim, pode dar certo, vai. Vocês entenderam, então, a dinâmica como vai funcionar? Cada posição é um sorteio, um pro Lucas Cordeiro e outro pra mim. Então, como o Lucas foi antes, como o começo, então eu vou iniciar isso daqui, tá, Lucas? Olha só. Mano é brabo aí. Tem Neymar ali, hein? Tem Neymar ali, hein? Tem Neymar ali, hein? Neymar, Som, Vinícius Júnior, Sterling, Grealish, Palácios Jota, Boga, Bruma e a Fifa, tá? E veio Sterling. Tá bom. Tá bom. É, podia vir um de cima ali, né? Mas tá bom, né? Podia, mas tá bom, pô. Sterlingzinho. Tem o seu hate, mas no Fifa ele é bom. É, tem velocidade. Acho que dá boa numa simulação. Então, ó, tô pronto aqui pra fazer minha segunda rolada. Que é isso, calma aí. Não, pô, calma, calma, calma. Vamos girar aqui, vai. Girou, girou. Vai vir o Boga, quer ver? Já que você quer uma rolada, vai no Boga lá. Esquece, esquece. Ah, não! Viu no pai, tá vendo? Nossa, tá bom, viu, cara? Agora, ponta direita, nós temos Messi, Salah, Mahrez, temos Sancho, Matheus Pereira, TT, Gilson Paiva, Júnior Messias, Felipe Anderson e Adama Traoré. Ou seja, alguns nomes, eu realmente fiz isso, tá? Coloquei quatro nomes bons e o resto, nomes aí pra deixar difícil uma docaira. Porque aqui não é só uma mamadinha, não, tá ligado? Não, não. Entendeu? É pra ficar difícil. O que eu tirei foi Salah. Nossa, muito bem, muito bem, muito bem. É, podia ser ele de cima ali, mas tá bom, hein? Então tu tá com Benzema, Salah. Benzema, Sterling e Salah. Olha esse trio ofensivo, hein? Tá com um trio forte, mano. Um trio absurdo. Já dá pra iniciar bem ali o modo carreira. Alguns jogos ali tu vai mandar bem. Agora é tua vez, hein, Lucas? Vamos ver, hein? Vamos. Gira aí, gira aí. Foi. Ó, ó. Vamos ver quem vai cair. Aí, 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 aí. Matheus Pereira. Vamos ver, né? Vamos ver. O ataque aqui vai ser sofrível. Ó, vou deixar... Luiz Adriano, mano. Vou deixar você rolar essa primeira aqui, tá? Quer que eu role, então? Tá mais. Vai, vai. Vamos pra mim, hein? Tem o De Bruyne ali, Bernardo Silva. Meio armador, é. Mas pode cair, tipo, o Ribeirinho, tá ligado? Pois é. De bala? De balinha. Para, 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 para. Ufa, boa, boa. De bala, de bala. Tá bom, tá bom. De bala ali é o meio campo mais ofensivo, né? Vai ajudar no ataque, tô precisando. Eu tô sentindo que eu vou me ferrar nessa, velho. Ai, vamos lá. Meio armador pro Muzão. Pra montar nosso time no modo carreira. Quem vai cair? 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 Verratti? É. Tá bom demais. Ó, só pra todo mundo saber, o Muck fez essa parada aí. Então eu tô achando meio estranho. Só tem a cara boa. Pô, que é isso. Calma aí. Você tá vendo que eu não tenho nenhum roubo. É uma roleta, pô. Não tá, né? Não sei. Agora, Lucas. Agora a gente tem mais volante, é isso? Volante. Só que aqui na 433, aquela 433 tem dois rolantes. Então a gente vai ter que dar duas roladas, tá ligado? Não tem que enrolar. Roloco, duas roladas. Rapaziada do vídeo, prepara que vem duas roladas aí, hein? Ó, eu vou... Vamos fazer o seguinte? Você quer fazer na sequência ou tipo faz um e faz o outro, faz um e faz o outro, tá ligado? Pode mandar na sequência, vai. Na sequência? Quer que eu comece ou você comece? Não, pode começar rolando. Então vamos, hein? Eu volto até o Evander, mano. Evander e Svasco, que isso? Eu coloquei alguns nomes aí pra trollar. Vamos ver quem cai. Ai, putz, ia cair no Rodrigo. Barclay, mano. Putz. É. Vamos lá. Barclay já foi mais interessante. Já foi, já foi. Ó. Não, passou. Vamos! Se deu bem, hein? Vamos! Ai, fugiu no Evander, se deu bem. Tá bom, tá bom, tá bom, cara. Vai. Manda a rolada brava aí pra gente. Vamos ver, hein? É, na teoria, pô, tu pode pegar um Kimmich, um Casemiro ali, tá ligado? Aham. Ó, o Rodrigo, o Toni Kroos. Ó, tá bom demais, pô. Rodrigo, boa. O Rodrigo é brabo. Se tu pegasse o Kimmich e o Casemiro aí, ia ser bom, hein? Ia ser lindo, mano. Ia ser... Ia ser lindo. Nossa! Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Para, para, para. Que sorte, vamos. Vamos. Pelo menos aqui a meiuca tá formada. Caramba. Tá percebendo como, tipo, por exemplo, assim, os times tão se compensando? Exato. O meu ataque ficou mais forte, só que o meu campo tá um absurdo, mano. Tá, mano. Já que eu comecei na última, lateral esquerdo, eu vou deixar você começar. Temos João Cancelo, Robertson, Hernandes, Acunha. Ou seja, quatro nomes muito bons. Vamos lá, hein? Pra você, hein, Lucas? Queria o cancelinho, cara. Será? Cancelinho aqui. Pô, ia tomar conta da esquerda, né? Hum, passa, 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 passa. Puts. Mauro Júnior, cara. Vamos, eu não sei nem quem é, com todo respeito. Vou te mostrar o Mauro. Vamos lá. Ah, tá bom. Mauro Júnior. PSV. Não, tá bom. Tá bom. PSV. E aí, desculpa, Mauro Júnior aí, ó. Minha vez agora, então, pra lateral esquerda. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar um Robertson, um Hernandes, uma Cunha. Parou na Cunha. Vamos! Que beleza. Se deu bem. Cara, se deu muito bem, mano. Agora o bicho pega, tá? Porque eu acho que essa aqui é a parte mais importante do time. A zaga, tá? Então, a gente tem nomes legais, como Van Dijk, Rubem Dias, a gente tem Marquinhos, Fabinho, Luqueba, então... Luqueba? Pô, eu queria o Luqueba. Eu queria o Luqueba no meu time, mas ele deve ser muito ruim. Ó, quem começa? E aí? Vai lá, cara. Vai lá? Faz as honras. Tá, então vamos lá. Tomando a braba. Ó, nomes pra nossa zaga... Mano, eu vou até fazer de olho fechado, hein? Não tô nem vendo, hein? Não tô nem vendo, hein? Doideira, eu tô olhando... Ih! Tomou. Luqueba! Tomou. Ah, mano. Tomou, tomou. Ah, teu potencial bom, hein? Pô, potencial bom demais, mano. Júnior, Castelo e Luqueba. Aí, ó. Como são dois zagueiros, então eu vou de novo, daí depois você vai duas vezes, tá? Manda braba aí. Ah, vamos lá. Pegamos o Luqueba e temos que pegar... Ah, não. Dois... Não! Igor. Não, não, não. O Igor é esse aqui, ó. Igor Júlio dos Santos, da Fiorentina, potencial 81. Mas, mano... Nossa, que dupla de zaga, hein, cara? Luqueba e Igor, mano. Não vai passar nada. Não vai passar tudo. Ai, ai. Cara, eu queria vai passar o Rubem Dias, né? Mas, assim... Ah, mano, se você pegar, eu paro. Eu não... A gente acaba o vídeo, tá ligado? Não, não, não. Se vier o Marquinhos, eu tô feliz também, pô. Olha lá, olha a sorte do cara, quer ver? Ai, passa. João Vitor. João Vitor, velho. Ah, tá legal. É, 76, 84 de potencial. Não é de todo mal, mô. Depois a gente vê o total aqui, porque não tá ficando legal nessa lag. Cara, mas eu acho que você vai ter sorte. Eu acho que você vai tirar um cara brabo agora, quer ver? Eu não acho nada, cara. Aí, aí, ó. Ai. Ui, quase o Fabinho, cara. Podia ser no Fabinho, mas foi no Juan Jesus. Nossa, Juan Jesus, velho. Vamos ver se a roleta vai me ajudar agora que tá tenso o negócio, rapazada. Só um cara bom pra dar uma equilibrada aqui, hein. Mano, eu vou falar pra você, se eu não me engano, esse moleque tem um potencial muito grande, tá? É esse moleque aqui, ó. É. Eu já contratei ele em um modo carreira aí, pô. Então, olha aí. Lateral direito pra mim, vamos ver. Nós temos... Walker. O outro tá com muita sorte, mano. Vai tomar banho. Ah! Não, é o Arnold. É o Arnold, pô. É o Arnold, pô. Tá maluco, meu. Caramba. É que eu esqueci de colocar o primeiro nome dele, né? Sabe o que pode não dar boa agora, cara? É isso aqui, ó. A gente tem Leslie Eri, Sirigu, Pepe Reina, tá ligado? Primeiro vai pra quem? Pra você, pra você, vai. Vamos ver quem sai, hein. Pelo menos o Neuer, né? Pra salvar aquele quarteto maldito da defesa. Olha lá! Alisson! Pepe Reina! Putz. Não sei nem o que falar mais, mano. Mano. Desgraça. Vamos ver pra mim aqui, tá? Aí vem Ederson. O roleta do mal, mano. Que roletinha safada, hein, cara? Pô, tá demais, mano. Ó, ó. Alisson! Tá com muita... Vamos! Vai tomar banho, mano. Caramba, velho. Muita sorte, velho. Então, rapaziada, ó. Se liga como ficou o meu time. Temos aí, ó. Luiz Adriano na frente. Vini Júnior na esquerda. Na direita, o grande Matheus Pereira. De bala, Kimi e Chihodri ali. A meiuca ficou padrão, né? Cara, ficou bom, cara. Eu gostei, velho. Eu gostei. Meiuca ali, a gente pode levar em consideração que a gente tem um bom meio campo. Aí, a linha defensiva é muito zoada. Maldita seja essa roleta. Temos o Júnior na esquerda, Mauro Júnior. Juan Jesus e João Vitor, dupla de zaga. E o Teze na direita. E no gol, o grande, né? O grande Pepe Reina. E o meu time ficou assim. Sterling, Benzema, Salah, Barclay, Armando, Kanté, Verratti, tá? Igor, Arnold, Luqueba, Acuna e Alisson. Mano, eu acho que o ponto fraco ali é a dupla de zaga e o armador do time. O resto tá muito forte, tá ligado? Pois é, velho. Primeiro, a gente vai colocar um confronto eu contra você, tá? Depois disso, a gente simula uma temporada inteira. Se você ou eu vencer ou quem for mais longe na Premier League, já ganha um ponto, tá? Então, que a gente ficar na frente do outro. E a decisão final é quem for mais longe na Champions League. Aí é critério de desempate, tá? Então, por exemplo assim, eu ganhei o confronto, você for melhor na Liga, a Champions League vai ser o terceiro ponto pra ver quem é o vencedor. Perfeito, perfeito, curti. Primeiro desafio, então, é no modo volta 5x5 nesse novo estádio. Ô, Luque, você não tinha visto ainda, né, cara? Não, cara. Mano, é muito legal, é um golzão grande de campo. É tipo, é como se fosse um só site, tá ligado? É muito legal esse modo aqui. Um sitezão com a trave grande, eu curti demais, cara. E o desafio é o seguinte, Lucas, quem fizer cinco gols primeiro, vence esse desafio e já ganha um ponto. Então, boa sorte pra você, que você vai precisar, mano. Valeu, vamos pra cima. Cara, não, eu vou te falar. Ah, talvez esse modo até que beneficie o meu time, porque eu botei só os caras bons aqui pra jogar, né? É, então, exato. Aqui você já... Tem essas paradas. É por isso, eu sempre penso na igualdade aqui, tá ligado? Aí, aí, aí. Uh, Alisson. Vinicius Jr., mano, eu falei, ele vai carregar esse time, pô. Pô, não precisa disso, não. Nossa. Vai, Vinicius, vai, Vinicius. Não baila não, Vinicius. Ó, pega isso aqui, ó. Ó. Caramba. Ó, power shot. Power shot na gaveta. Ah, receba. Esqueci que tem um power shot aqui também, mano. Esqueci desse detalhe. Ai, ai, cara. Muito bom, velho. Aqui, ó. Ah. Não. Pra fora! Vamos! Que isso, mano? O jogador se jogou na frente da bola. Que parada foi essa? Ai, ai. Benzema. Ajeitou. Benzema. Nossa! Que isso? Mano! Que isso? Ô, cara, velho. Você viu isso? Eu tenho um mortal. Aham. Que isso, cara? Pô, Vinicius Jr. demorou um pouquinho pra passar ali, mano. Ó. Coração! Mentira, mano. Que mentira. Dois. Que mentira. Faltou três. Que mentira, mano. O Rodri ali tinha pegado a bola, pô. Ai, ai. Bebe! Boa, reina. Segurei a trave, mano. Que isso? No mínimo, dois dentes é menos ali, pô. Uh! Baila, Vini. Baila, Vini. Calma. Baila, Vini! Meu Deus. Sterling! Pega, pô. Pega os caras, mano. Não dá pra pegar, velho. Não dá pra pegar. Dá ali na canela. Meu Deus, mano. Ah, velho. Ai, tava brincando demais, velho. Vai, passa lá. Nada, nada. Aqui tem Alisson. Nossa. Toma. Toma. De bala. Esse gol é muito grande, velho. Por que eu não tô conseguindo trocar de jogador? Meu Deus. Não. Bora. Não. Vamos, Alisson. Eu vou, tu pecou. Mas no outro lado. Que lançamento. De primeira. Nossa, cara. Muito. Um. Ah, louco. Falta um. O Rainer desistiu na jogada ali, mano. Mas também, mano. Pô, o Sterling simplesmente, né? Ih. Nossa. Nossa. De bala, tu tá maluco, mano. Perdeu. Ah. Ah. O gol é muito grande mesmo. Não tem jeito. Mudou bem, Alvin. Quero espaço. Ah. Nossa, que perigo, mano. Mano, eu ainda vou fazer um desse, hein, Lucas. Que perigo, mano. Não. Ai. Sai, Alisson. Não, desgraçado. Não saia jogado assim, não, velho. Que nervoso, mano. Vamos. Ah, não. Não acredito, mano. O homem tá bravo. Cara, que nervoso, mano. Acabou. Ai, ai, acabou. 1x0 pra mim. Olha, vou ser franco contigo. Essa era a minha melhor chance. Não, é. Dependia só de mim aqui, basicamente. Mas, enfim. Vamos ver, né? Vai que rola alguma coisa boa aí na simulação. Ai, Lucas. Crystal Palace já tá aqui na Champions League. Grupo D junto com o Frankfurt Sporting e o Olympique de Marseille, tá? Então... Temos possibilidade de passar aí, hein, mano? Tá, dá. Dá pra classicar em primeiro tranquilo, mano. Já o meu, Brighton, está no grupo E com o Milan, Salzburg e Dinamo Zabreve. Acho que é isso, né? É. Dá pra passar também, hein? Dá pra passar, velho. Agora, então, a gente vai simular rapidão esse primeiro ano inteiro. A gente volta com vocês daqui um segundinho. Ó, acabamos de simular aqui a temporada. Já temos aqui a Premier League em nossa frente, tá? Tá, vamos dar uma olhadinha e o que aconteceu? Cair um Brand for Bunnermalf Leeds, tá? Então, a gente se safou. A gente se safou de cair pra segunda divisão. E vamos ver. Vamos subindo no drama. No drama. Devagarinho, devagarinho. Ih! Já era. Perdi, pô. Pô, que surpresa. Caramba, velho. Que mal. Nossa, 13 empates, 13 derrotas, 12 vitórias, 49 pontos, 50 gols feitos, 50 gols sofridos, velho. Então, a tua zaga não funcionou. Ô, Mumu, eu poderia ganhar um ponto, hein, cara? Eu conseguia fazer a gente ficar zerado no saldo de gol. É verdade, é verdade, cara. É verdade. Vamos deixar assim, tá? Vamos ver. Se eu não for campeão da Premier League, que eu tô, olha, olha, quarto lugar. Caramba, velho. Sete derrotas. Tá. Eu vou te dar esse ponto. Se tu for mais longe do que eu, a gente encerra o vídeo empatado, tá? Beleza, beleza, beleza. A Champions, né? Isso, é. Aí, galera do vídeo, vocês acreditam que vai acontecer uma reviravolta? Já era. Acabou. 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 Não tem reviravolta, não, velho. Vamos ver, eu vou dar uma olhada no meu time. Ó, primeiro, hein? Oitava de finais. Nossa, já levei essa pecada da Juventus, cara. 4x2, né, obrigado? Vamos ver quem foi o artilheiro de cada time. No meu time foi o Mohamed Salah, com 20 gols, Sterling com 18 e Karim Benzema com 8 só. O Benzema não funcionou na Premier, ô Lucas. É. Mas assim, não funcionou na Premier, mas o trio ali foi bem até, né? Foi. Se tu junto com o número de todo mundo. Deu 8 assistências também, né? Olha só, teu ataque não funcionou, mano. O Vinícius tentou carregar nas costas do time, mas o time era muito fraco, mano. Pô, Lucas, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, pô, agradeço demais. E a galera que tá assistindo o Lucas aí, ó, se inscreve no canal dele e corre, porque vai ter um vídeo meu lá, né, Lucas? Vai lá, vai lá, vamos lá, que a gente vai gravar agorinha mesmo. Então, provavelmente já saiu lá no canal, tá? Valeu, rapaziada. Se inscrevam no canal do Lucas e até o próximo vídeo. Tchau.